Fala aí galerinha, tudo beleza? Franco Gameplay que na área para mais um vídeozão e hoje eu trago para vocês aqui três jogos que você consegue zerar em até cinco horas de jogatina. E caso você curte vídeos assim, já senta aí o dedo no like e se inscreva no canal para não perder nada que eu posto aqui. E feito tudo isso sem mais enrolação, vamos conferir o vídeo de hoje. E logo de cara já começa aqui abrindo o vídeo com ele, o Inside, que se trata de um game de plataforma atmosférico e também emocionante, que você vai controlar aí um menino que tenta escapar de um mundo estranho e também sombrio. E se você curte esses dois universos, tanto de jogos de plataforma com elementos de terror, com certeza vale a pena conhecer esse jogo. E além disso tudo ele também possui gráficos que são até bem legais e uma trilha sonora bem cativante. E ele está atualmente disponível aí para as plataformas PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e olha para você zerar esse jogo, ele pode ser aí concluído em até quatro horas de jogatina. É muito curtinho e com certeza vale a pena demais jogar. Seguindo a nossa lista agora para o segundo jogo, temos aí o Firewatch, que é um game também muito bom de aventura em primeira pessoa, que se passa em um parque nacional lá lá nos Estados Unidos, no qual você vai assumir o papel de um guarda florestal solitário e deve explorar o ambiente e interagir com o mundo ao seu redor, enquanto, claro, tenta resolver vários mistérios e também dilemas pessoais. O jogo pode ser completado em cerca de quatro horas, é bem curtinho também e vale a pena lembrar que ele está atualmente disponível para PC, Playstation 4, Xbox One e também tem Nintendo Switch. E por último temos o Journey, que nada mais é do que um jogo também de aventura em terceira pessoa com gráficos impressionantes e, claro, uma trilha sonora muito boa, que te permite controlar um personagem que não tem nome, que deve aí atravessar um vasto deserto para poder alcançar a montanha misteriosa. Olha, galerinha, o jogo realmente é bem curto, mas ele é muito emocionante e pode ser concluído em cerca de duas horas de gameplay, sendo aí perfeito para você que tem pouco tempo para poder jogar. E caso você se interessou pelo game, ele está disponível para PC e Playstation 4. Mas aí, galerinha, gostaram das dicas? Caso você conheça mais algum outro jogo curto, deixe aqui nos comentários para a galera saber. Eu vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo, um grande abraço, valeu e fui!